Vem, vem levar teu sorriso Na terra natal, do areal, do butiazal, do saladeiro Chão de belezas e encantos, Deus das garças brilhou No sul do Brasil, minha gente, meu orgulho verdadeiro Vem, das sandas de areia, da uva da terra Dos verdes campos, do sanzão, do velho cerro do chapéu Ei, Salamanca te espera, bem depois da guerra Centenária, minha terra, teu minuano faz-me réu Vem, das costilhas, do pampa e do zarau Dos banhos, do rio, na volta do pera Todos os caminhos me arrastam para ti Não vai desistir Vem pra Paralí Vem, em curta distância Rescatar tuas ânsias Dentro do coração Vem Vem, vem Vem, pra querência querida Onde a vida é vida Onde a paz é a razão Dentro do coração Vem Quem fez esta canção Sentiu em si também, na distância A mesma dor em buscar seu ideal Vem, a fronteira te chama Os irmãos também Guardei o sorriso Que deixou aqui na terra natal Vem das coxilhas Do Pampa e do Jaral Dos banhos de rios Na volta do Peral Todos os caminhos Vem, vem Pra querência querida Onde a vida é vida Onde a paz e a razão Dentro do coração Vem Do Pampa e do Pampa e do Pampa Tchau! E aí